Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Em mais uma operação contra o tráfico de drogas, policiais do 11º Batalhão de Nova Friburgo apreenderam 35 cargas de entorpecentes, sendo 32 de cocaína e 3 de maconha, no Alto de Olaria, no último sábado. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, um homem foi preso em flagrante e autuado na delegacia da cidade. O informe oficial da PM acrescenta que os policiais foram acionados para verificar denúncia de que o acusado estaria desenterrando o material entorpecente para fazer a distribuição em bocas de fumo da comunidade. Na ação, o fato foi constatado e os militares apreenderam as cargas de drogas. O referido acusado acabou preso pelos policiais e autuado na 151ª DP. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.